O ator e apresentador Tiago Abravanel tem dado o que falar no BBB22. No entanto, gente, uma triste notícia sobre o Tiago está preocupando muito os fãs dele e também faz a Globo entrar em alerta, tá gente? Pode ser que a Globo tenha que tomar uma decisão muito difícil em meio a essa informação que acaba de chegar e que eu vou dar na sequência para você. Já perguntando, claro, que 0 a 10, que nota merece o Tiago nessa edição do BBB. Ele está tentando fazer o jogo ficar morno ali, não sei se vai dar muito certo. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito no canal. Para fazer isso, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Você me encontra ainda no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. Informação que chega, gente. O ator e apresentador Tiago Abravanel, segundo as informações do SAC TV Prime, relatou vários sintomas, gente, preocupantes. Matéria do Jean Marangoni. De acordo com as informações dadas pelo próprio Tiago nas últimas horas, ele tem sido medicado desde pelo menos o domingo. Segundo as informações, o Tiago tem sentido fortes dores na garganta, muita dor no corpo, dor de cabeça. O Pedro Escobo disse que ia fazer um chazinho para ele. Ele começou a perder a voz, então estava muito preocupado, né? Porque o Tiago ganha a vida cantando. A Globo não se posicionou, gente. Mas lembramos, claro, que esses são sintomas também semelhantes ao da Covid-19, de gripe. E a gente lembra, né? Que alguns participantes entraram depois no programa, depois de terem contraído a Covid, depois foram negativados e aí conseguiram entrar no reality show. Mas e agora? Se alguém, de repente, testar positivo para a Covid, o que a Globo vai fazer? É a pergunta que está todo mundo se fazendo e muito preocupado nesse momento. Boa sorte para o Tiago, saúde para ele. Até a próxima conexão.